Olá, caros espectadores do canal Fatura e Trader! Hoje, vamos mergulhar no mundo dos cartões de crédito e desvendar as dúvidas mais frequentes que surgem quando o assunto é esse meio de pagamento tão popular. Se você está procurando entender melhor como funcionam os cartões de crédito ou quer se aprofundar em suas nuances, este vídeo é para você. Vamos começar! O que é um cartão de crédito e como ele funciona? O cartão de crédito é um instrumento financeiro que permite realizar compras e pagamentos de forma prática e segura. Ao obter um cartão de crédito, você recebe um limite de crédito, que é o valor máximo que pode gastar. As compras realizadas são registradas em uma fatura mensal e você pode escolher pagar o valor total ou parcelar, sujeito a juros. Qual a diferença entre cartão de crédito e cartão de débito? A principal diferença entre esses dois tipos de cartões está na forma de pagamento. Com o cartão de crédito, você pode gastar até o limite pré-estabelecido e pagar posteriormente. Já o cartão de débito está vinculado à sua conta bancária e realiza pagamentos à vista, deduzindo o valor diretamente do saldo disponível. Como escolher o melhor cartão de crédito para mim? A escolha do cartão de crédito ideal depende das suas necessidades e perfil de consumo. Considere fatores como anuidade, taxas de juros, programas de recompensa, benefícios adicionais, aceitação em estabelecimentos e facilidade de uso online. Pesquise diferentes opções, compare as condições oferecidas e selecione aquele que melhor se adapta ao seu estilo de vida. Quais são as principais taxas associadas ao cartão de crédito? Além da anuidade, que é uma taxa cobrada normalmente pelo uso do cartão, existem outras taxas importantes a serem consideradas, como juros em caso de parcelamento da fatura, taxa de saque em dinheiro, taxa de conversão em moeda estrangeira para compras internacionais e multa por atraso no pagamento. Como evitar dívidas e manter um bom controle financeiro com o cartão de crédito? Para evitar dívidas e manter um bom controle financeiro, é essencial estabelecer um planejamento. Defina um limite de gastos mensais e acompanhe suas despesas regularmente. Priorize o pagamento integral da fatura para evitar juros e encargos adicionais. Evite o parcelamento excessivo e utilize o cartão de crédito de forma consciente, considerando apenas compras que você pode pagar posteriormente. Ter ou não ter um cartão de crédito Para quem sabe utilizá-lo, o cartão de crédito só tem benefícios, como não precisar carregar dinheiro, poder concentrar as despesas em uma única data de pagamento, ter um histórico das suas despesas através da fatura e ainda poder acumular pontos que podem ser revertidos em passagens aéreas, prêmios e outras vantagens. Mas para quem não consegue controlar o impulso consumista pode se tornar uma dor de cabeça tremenda. Se por um lado não precisar carregar dinheiro é uma vantagem, por outro, ter um limite de crédito disponível sempre à mão pode representar uma ameaça ao orçamento familiar. A contrapartida para o crédito fácil são os altos juros cobrados. Então, para não ter problemas com o cartão de crédito procure sempre pagar toda a fatura. Gostou da dica? Envie para o endividado esse vídeo.